Olá, 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 olá! Mais um vídeo de hoje que é mais que é daí! Porra, essa pão, né? Olha, olá, olá! Delta Apple Yankee, sexto terceiro a sexto passo Tem um impacto de modificação Limita a aguarda Caminamento São José de Sinharos, 10277 Com o ponto da Renault Ferreira Bastante o galo pra cá para fotografar Não é fraco, nem tu nem Omigão Mas não é fraco, não é fraco, não é fraco, não é fraco, não é fraco não É fraco não É fraco não É fraco não Na renou A falta ficou ruim Vamos lá então Faz de novo Está limpo Jô? Está limpo, vamos lá 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 Está limpo Está limpo, vamos lá 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 Música 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 1,5 1,5 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL